Música Está preso o médico acusado de jogar o carro sobre clientes que estavam sentadas próximo a um bar, em frente a um bar, no bairro Silveira, na região nordeste aqui de Belo Horizonte. Hélio Souza da Silva Filho estava embriagado. Pelas imagens é possível ver o momento em que o motorista da caminhonete branca avança para cima do grupo. Ele atinge um banco onde estavam duas mulheres de 19 e 23 anos. Elas são arremessadas ao chão. Em seguida, ele dá ré no carro e sai do local. O fato aconteceu exatamente neste ponto onde eu estou. Partes da estrutura do banco ainda estão por aqui. Toda a ação foi flagrada por essa câmera de segurança de um comércio aqui da rua. O condutor da caminhonete, identificado como Hélio Souza da Silva Filho, é médico e pasmem, especialista em medicina do tráfego. Depois do crime, ele parou o carro atravessado na rua e foi preso pela PM. Hélio fez o teste do bafômetro, que apontou 0,6 miligramas de álcool por litro de sangue, o que configura crime de trânsito. O veículo foi apreendido e levado para um pátio credenciado do Detran. As duas mulheres atingidas recusaram atendimento médico.